Música Boas palitas, sejam bem vindos a mais um vlog Hoje quero-vos falar sobre o novo comando Para a Playstation VR 2 Ou para a Playstation VR para a Playstation 5 Ainda não se sabe o nome oficial Se vai ser um 2, se vai ser outro nome Mas o que é facto é que a Sony apresentou finalmente O seu comando Os seus comandos originais Descartando assim o Move Portanto, Move é coisa do passado E os comandos ainda não tem o nome Ainda não foi batizado Foi um bocadinho a política como o DualSense Que foi batizado sem nome Deu-se primeiro a mostrar o comando da Playstation 5 E só depois é que a consola foi mostrada ao mundo Mas temos então o novo design Dos novos comandos Que serão hápticos, serão sensíveis Iguaizinhos aos DualSense Há muita tecnologia que foi herdada Do comando original da Playstation 5 Que foi agora, obviamente, adaptada Então a esta nova solução Vocês podem ver pelas fotografias Ainda não há vídeos, ainda não há nada Já há algumas informações oficiais Partilhadas então no blog E basicamente o feedback ático Os sensores dos gatilhos Portanto, os gatilhos adaptativos Digamos assim, do comando a DualSense Vão passar então para o novo comando Tem uma forma em esfera Que envolvem as mãos Como podem ver E eles são, ou pretendem ser Bastante ergonómicos Portanto, tem os thumbnails Os thumbsticks em cada mão E já agora os botões foram partilhados Entre os dois comandos Nomeadamente do lado esquerdo Temos um analógico em cada mão Pronto, temos o L1 e o L2 De um lado O R1 e o R2 do outro Mas os botões principais O triângulo, o quadrado, o círculo E a cruz foram divididos dos dois lados E de um lado temos o botão Options E do outro lado o botão de Share Digamos assim Bom, ou melhor, desculpem Não é Share, é Create Os novos nomes dos botões O que é que a Sony pretende? Dar uma imersão maior à realidade virtual Já sabemos que nós Quando estamos em realidade virtual Com os óculos metidos Acabamos por sair desta realidade E agora a Sony quer levar essa experiência Um bocadinho mais além Com as sensações que já conhecemos E bem do DualSense Portanto, agora em realidade virtual Estamos a falar de sensações ápticas Quando estamos a andar em terrenos diferentes A percorrer, sei lá, areia Ou pedras, ou cascalho E ter essas sensações Diretamente no comando Ora, eles não dizem muita novidade Em termos de tecnologia Foi mais ou menos para mostrar Digamos assim O formato dos comandos Já há algumas imagens então a mostrar E eles dizem mesmo Quem estiver familiarizado com o DualSense Vai encontrar então aqui Algumas das coisas que tornaram O comando, vá lá Um Game Changer da Playstation 5 Imaginem, por exemplo Estar a puxar uma corda de um arco E sentir a sensação que é puxar A tensão da corda Nas próprias mãos Através dos sensores deste novo comando Portanto, acreditamos que Se já existem algumas funcionalidades Muito giras com o DualSense Em termos de movimentos Em termos da componente sonora Que sai do próprio comando E, obviamente, as sensações ápticas E o próprio rumble Que é muito característico Então do comando Isso tudo transportado Por uma situação em que dependemos Muito daquilo que sentimos nas mãos Porque, obviamente, não estamos a olhar Diretamente para o comando Então, se estivermos imersivos Imersivos com o headset na cabeça Se estivermos no mundo virtual E uma das minhas maiores curiosidades Obviamente, é a qualidade dos jogos A qualidade gráfica e de imersão Já que estamos a dar um salto Da Playstation 4 para a Playstation 5 Portanto, um jogo de realidade virtual Criado de raiz para a Playstation 5 Utilizando agora o novo comando Semelhante ao DualSense Penso que é um passo muito positivo Falta mostrar, obviamente, agora O headset em si Que a Sony diz que não é wireless Isso já estava confirmado Fala-se sim que vai ser muito mais simples E sem tantos cabos Como foi o primeiro caso Que era uma trabalhar a ligarmos o cabo A uma caixa externa Eu acho que Acho não A Sony revelou que O headset será por fio Mas é apenas um fio Que sai do headset Ligado diretamente à consola Portanto, faz a comunicação total E não haverá Portanto, a necessidade De alimentação Provavelmente será tudo feito No mesmo cabo A alimentação A transmissão dos dados E a comunicação E portanto, isso vai tornar Obviamente O processo mais simples Obviamente não há nada Que substitua o wireless Ainda não estamos preparados Obviamente a Sony Provavelmente numa versão futura Poderá adicionar Um wireless Até porque tem que aprender Que é essa a tendência do mercado O Facebook já tem o óculos Quest Que já é wireless Totalmente wireless Ninguém quer saber De andar agarrado aos chios E quer andar livremente Pela sala Pela casa Obviamente com os óculos Obviamente com o processamento Feito no próprio headset O que não é o caso Na Playstation Mas pronto É um passo em frente E eu espero que Estes novos comandos Sejam aquilo Que pretende ser Um futuro promissor E a rivalidação Da aposta da Sony No mercado Do Playstation VR E portanto É isso Olhos postos no futuro Vamos ver se é este ano Que ainda vai sair Acredito que não A Sony revelou Há pouco tempo Que os testes Os primeiros unidades De teste Ou developer de kit Já estavam a sair Para as empresas Portanto até que se comece A fazer jogos Acredito que Mesmo que seja anunciado Este ano Mais lá para o final do ano O novo Playstation VR 2 Será qualquer coisa Para 2022 Portanto estejam atentos Obrigado por assistirem E digam nos comentários O que é que vocês acharam Destes comandos Se são bem loucos Ou não Se são diferentes Se estão interessados Ou continuam interessados Na realidade virtual Neste caso No novo sistema Da Playstation 5 Digam nos comentários Partilhem comigo E se gostarem deste vídeo Não se esqueçam Deixem um like Obrigado por assistir E vemos no próximo Um grande abraço E se inscreve no canal